Olá, hoje eu resolvi fazer uma música do grandioso Luiz Melodia, uma música que foi lançada no álbum Maravilhas Contemporâneas de 1976 e essa música se chama Congênito. Antes de tocar essa música, eu gostaria de fazer uma rápida reflexão e relação com um pensador contemporâneo, um sociólogo e filósofo polonês, o Zygmunt Bauman. Bom, o Bauman morreu faz pouco tempo, se não me engano foi em 2017 e ele é responsável por uma grandiosa reflexão a respeito da nossa vida contemporânea, da sociedade moderna e que até um certo ponto ele considerou pós-moderna, mas depois voltou atrás. Para começar, eu gostaria de falar sobre o conceito de congênito. Congênito significa aquilo que é inato, natural ou próprio do indivíduo e essa letra dessa música me faz refletir muito sobre filosofia. Como já diz o nome do álbum Maravilhas Contemporâneas, essa música trata de um conceito filosófico contemporâneo sem dúvidas. E voltando a falar do Bauman, o Bauman escreveu um livro chamado Vida para o Consumo. E esse livro fala um pouco da nossa condição dentro desse sistema moderno, capitalista, essa cultura gerada a partir das revoluções modernas. Um outro tema tratado pelo Bauman, também muito ligado ao que essa música diz, é o conceito de modernidade líquida. Você já ouviu falar nesse termo, modernidade líquida? Eu acho que sim. E na modernidade líquida, o Bauman diz que nada é feito para durar. As bases que sustentam nossas relações estão cada vez mais instáveis. E inclusive a nossa própria sociedade vive um período de incerteza e efemeridade, as coisas passam cada vez mais rápido. Tem até uma frase que não sai dos debates entre as pessoas no cotidiano, que é dizermos que o tempo está passando cada vez mais rápido. E ele mesmo vai dizer que é o nosso modo de vida, que por não termos mais o ócio, estarmos o tempo todo estimulados, nos contentando cada vez menos com os prazeres, essa sensação de velocidade do passar do tempo está cada vez mais clara, ou pelo menos mais perceptível. E essa constante mudança resultaria numa cultura imediatista, que busca satisfazer os seus prazeres individuais e momentâneos o tempo todo. Eu vi também numa entrevista do Bauman, onde ele diz que lá na juventude dele, o filósofo guru da época, que estava em evidência, era o Sartre. E o Sartre dizia sobre nós termos um projeto de vida, projetarmos e objetivarmos nossa vida e seguirmos esse projeto. E o Bauman diz que mais tarde, quando ele já estava lecionando na universidade, quando ele vai tratar desse tema para os alunos, para os estudantes, esses jovens contemporâneos acabam rechaçando essa máxima, esse pensamento, e dizem que hoje em dia nós não conseguimos nem planejar o dia de amanhã ou o ano seguinte. Acho que atualmente faz muito sentido isso. Esse ano, com relação à pandemia e a todas as mudanças do calendário e as nossas agendas sendo reduzidas a nada, eu acredito que esse pensamento faz muito sentido, demais. E é bem isso, né? É uma análise que o Bauman faz da realidade, da atualidade, e é uma análise muito lúcida. E continuando a fazer uma relação desse pensamento com a letra da música, a questão da insatisfação, de que qualquer prazer não satisfaz, o Bauman diz que o consumo é um arranjo social. Ou seja, o consumo organizaria as relações sociais, pois na sociedade de consumo, consumir não seria só para suprir a necessidade de sobrevivência, seria algo mais. E o outro objetivo do consumo seria transformar os próprios consumidores em objeto de consumo, que nesse caso seria mercadoria. Bom, e vamos concluir essa reflexão pensando o seguinte. Segundo Bauman, basicamente para consumirmos, nós teríamos que ter condição para consumir. Mas para ter condição de consumir, é necessário você ter uma posição social. E para ter essa posição social, você precisa se vender. Você precisa colocar a sua imagem à venda. Você se torna um produto. E para promover esse produto, você precisa investir. Ou seja, consumir novamente. Portanto, a modernidade líquida se resumiria em produtos consumindo outros produtos. É como ele diz, num shopping, não são só as mercadorias que estão nas vitrines que são mercadorias. Ele diz também que analisando as redes sociais, elas seriam uma espécie de vitrine, onde as pessoas, em suas atitudes e interesses, até mesmo individuais e egocêntricos, se expõem em busca de alcançar um reconhecimento. Ou seja, a produção de uma foto no Instagram, até mesmo um vídeo aqui no YouTube, ele precisa de um investimento. E nesse caso, o indivíduo que se propõe a fazer um vídeo ou uma foto, ele tem que investir num produto. Mas logo, ele se torna um produto, pois ele se expõe numa vitrine. E essa vitrine, portanto, são as redes sociais. E é isso. Chega de conversa. E bora de música. Mas antes, eu quero te convidar, caso você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita agora para apertar esse botãozinho aqui debaixo da tela. E toca o sininho também, que aí qualquer novidade você vai ficar sabendo. E se você gostar desse vídeo também, deixe o seu like, que será muito bem-vindo. Então até a próxima. Bora de luz e melodia. Três, quatro... Se a gente falasse menos, talvez compreendesse mais Teatro, boate, cinema, qualquer prazer não satisfaz Palavra, figura de espanto, quanto na terra tento descansar Mas o tudo que se tem não representa nada Tá na cara que o jovem tem seu automóvel O tudo que se tem não representa tudo Puro conteúdo é consideração Quem não vê Não goza de consideração Quem não vê Então sai a consideração Quem não vê Não goza de consideração Se a gente falasse menos, talvez compreendesse mais Teatro, boate, cinema Qualquer prazer não satisfaz Palavra, figura de espanto, quanto na terra tento descansar Mas o tudo que se tem não representa nada Tá na cara que o jovem tem seu automóvel O tudo que se tem não representa tudo O puro conteúdo é consideração Quem não vê Quem não vê Não goza de consideração Quem não vê Então sai a consideração Quem não vê Não goza de consideração Quem não vê Então sai a consideração Saúde e avante